A gente vai voltar a falar agora de uma outra história de uma mulher que foi ferida com um tiro de bala de borracha, né Jorge? Pois é, Douglas, foi na pracinha de Santana, em Cariacica. O tiro foi disparado pela PM para dispersar uma festa. Quem está com esse caso é a Muras de Santana, que vai trazer todas as informações para a gente. Ô Vanusa, estava acontecendo uma festa lá e a polícia foi e atirou, né? Você está na casa dessa senhora, você já fez uma primeira entrevista com ela. Uma situação desesperadora para essa família, né minha amiga? Olha, Jorge, a família já decidiu, inclusive, que vai tomar as medidas cabíveis. Todo mundo está muito assustado. Eu falo ao vivo aqui da casa dessa família, da vendedora, que é a Sueli, aí de 57 anos. Ela que foi ferida ontem à noite com uma bala de borracha. Segundo eles, né, toda a família disparada aí pela polícia militar durante uma ação. Ontem, na verdade, aconteceu uma espécie de ressaca do carnaval. Foi uma festa aí que, inclusive, foi publicada em redes sociais, convocando vários jovens. Cerca de 500 jovens estavam nessa pracinha. E a família onde a gente está agora, né? Tanto a Sueli, quanto a Camila, que é sobrinha, quanto a outra também, tem barraquinhas nessa pracinha e elas trabalham todo final de semana. É normal elas estarem com as barraquinhas montadas nessa pracinha que fica aqui no centro de Santana. E ontem elas fizeram isso. Só que, infelizmente, tinha uma multidão. No início, elas acharam até... Olha, que bom que a polícia militar está agindo. Por quê? A gente recebeu uma nota e a polícia militar contou o que aconteceu. Mas, antes disso, vamos botar o vídeo aí justamente do momento aí do socorro. Inclusive, né, a gente tem aí da correria da Sueli ali com a mão na cabeça. Vamos colocar esse videozinho aí pra gente ver agora, acompanhar? Tão de criança na parada, irmão. Os caras fazem isso, rapaz. Os caras estão atirando, meu primo. Mete bala pro lado do seu... Rapaz, você tá atirando, meu primo. Ó, um bando de... Só o tanto de criança. Isso aqui é a toca de uma moradora, trabalhadora da comunidade, ó. Que foi baleada, né? Tomou bala de borracha na cabeça. E olha só a situação. Isso aqui é o registro. Isso aqui é o resultado de uma noite pra ser esquecida aqui em Santana. É, Douglas. O que que... E, Jorge, o que que a família, né, sustenta pra gente aqui? Eles não estão aqui contra a polícia militar, a ação da polícia militar. O que eles afirmam é a forma que a PM agiu aqui no bairro. A gente vai conversar com a Camila, que é uma das sobrinhas da Sueli, que aparece aí no desespero, tentando. Ela tá com uma toquinha na cabeça aí, ó, tentando ajudar a tia. E você chegou, Camila, a pedir socorro à PM, não é isso? Sim, sim, na hora que ela foi baleada, que eu consegui colocá-la na cadeira. Ela começou a gritar, falando que era irmã de PM, né, e que o irmão dela era sargento e tudo mais. E eles não ouviram. E ali eu tive que tomar uma medida mais, assim, que eu vi que não ia nada ser feito. E aí eu deixei ela, levantei os braços, fui em direção a eles e pedi, pelo amor de Deus, pra eles socorrerem a ela, né, que ela tava com um tiro na cabeça. E o policial pegou e falou bem assim, vocês são o quê? Falei, a gente é trabalhador, a gente tá aqui com pula-pula, cachorro-quente. E aí ele logo levantou a arma e apontou na minha direção. E eu saí de ré mesmo, né, andando pra trás. E minha forma de proteger foi fazer um escudo pra ela. Até que o André, né, do açaí, mais sabor, veio. E foi um anjo mesmo, porque ele me abraçou por trás junto a ela. E tirou a gente dali, debaixo de muito tiro ainda. Você tá assustada? Demais. Tô assustada, tô amendutada, tô revoltada, tô triste. Minha família toda militar, meus tios, sobrinhos, primos. Então, se a gente, não nada contra a PM, mas assim, a gente não entendeu o formato a qual eles vieram conduzindo, a situação poderia ter sido de outra forma. Olha só, só pra, volta pra mim aqui, Alex, que eu preciso só dizer o posicionamento da PM, porque a gente entrou em contato com eles, justamente no intuito de saber o que aconteceu. Por meio de nota, eles disseram o seguinte, que eles receberam várias, várias reclamações de todo o estardalhaço que esse grupo de jovens estaria fazendo na pracinha. Chegaram ao local. E ali, quando eles chegaram, eles tentaram dispersar todo esse jovem, né? E assim, eles rapidamente saíram. No momento que eles estavam saindo, eles ouviram que vários rojões eram soltados, tinham sido soltados ali mesmo na pracinha. E aí, eles voltaram, porque eles entenderam aquilo como uma afronta. Quando eles voltaram, e aí eles tentaram dispersar. Em momento algum, a PM coloca aqui que soltou bombas de efeito moral, que soltou balas de borracha, mas a gente entende que é um procedimento que é adotado quando há realmente necessidade. Enfim, você acha que houve necessidade disso? Porque a gente tem, inclusive, relatos de que eles começaram a jogar garrafas na direção da polícia. Sim, sim. Quando os moradores acabaram jogando as garrafas, foi porque eles tentaram impedir que a polícia jogasse os efeitos morais, né? As bombas, dentro da quadra que estava cheia de crianças. E aí, a polícia, nesse momento, no meu entender, entendeu que ele estava confrontando. E aí, foi quando eles jogaram mesmo lá dentro, e aí a população realmente ficou chateada. Filhos, né? Ali, as crianças eram tudo com mão nos olhos, né? Eu fui lesada com isso também. Pois é, a Sueli está aqui, ela recebeu alta hoje de manhã. A gente vai bater um papinho com ela também, rapidamente aqui, bem rápido. Sueli, como é que você está agora? Porque foram nove pontos na cabeça, né? Sim, agora eu estou melhor, mas o sufoco foi muito grande, o medo da morte, né? Não vou mentir, mas graças a Deus estou aqui. Tá joia. Vocês vão tomar alguma medida, né, em relação a esse ferimento, a ação da PM aqui em Santana? Olha, a gente vai conversar com meus irmãos, eu não tomo momento de tomar atitude nenhuma. Eu estou muito abalada, aí eu vou deixar com a minha família, eu não tenho condições emocionais. Porque eu admiro a polícia, gosto do trabalho deles, mas eu fiquei muito indignada com a omissão de socorro para comigo. Eu pedi socorro e eles não me socorreram. Pois é, esse rapaz aqui, rapidamente, o senhor que acabou levando, botando ela no carro, como é que foi? Eu vi que você aparece também, como é que foi? Boa tarde, Ivanusa, boa tarde, Camargo, Jorge, a todos que acompanham o jornal. Minha ação imediatamente foi correr para o centro da praça, a qual se encontrava, né, a Camila e a Sueli, só as duas naquele fogo cruzado. Então, eu rapidamente tomei essa decisão de correr lá, abraçar elas e trazer um local mais seguro. E só lembrando, pessoal, a gente não está aqui para condenar o trabalho da polícia, a louvava esse trabalho, a gente apoia parceiro, mas à medida como a operação foi conduzida, eu acho que acabou tendo um exagero, né, uma força maior em relação ao que estava acontecendo na comunidade. Tá certo. Então, tá joia, gente. A gente volta com vocês aí, né, é uma questão, assim, que a gente tem o maior cuidado de tratar, mas a gente tem um civil, uma pessoa que estava trabalhando, né, e acabou ferida. Volto com vocês aí no estúdio. Ô, Vanusa, rapidinho, rapidinho aqui, ô, Bianca, só pergunta para a dona Sueli se foi lá na barraquinha dela que eu comi churrasquinho ou lanche, hein? Acho que eu comi na barraquinha dela um dia lá, hein? O Camargão está perguntando aqui se foi na sua barraquinha, na barraquinha de vocês, que ele comeu o cachorro-quente? Foi lá mesmo. Camargão, foi lá mesmo. Foi dele que eu ganhei o ventilador. É, foi isso mesmo. Olha, já estamos juntos, Camargão. É você mesmo. Tá certo, agora eu estou lembrando a dona Sueli. Agora aqui, Douglas, eu quero saber o seguinte, o cachorro-quente é gostoso? Gostoso? O molho que essa mulher faz é um negócio espetacular, minha filha. Eu vou levar a Georgia e a Bruna lá. Eu quero. Vocês vão ver. Vamos para lá, ué. É sensacional. Um beijo para a dona Sueli aí. Vou passar para ela aqui, olha. Tá bom, Deus abençoe, dona Sueli. Manda sim. Um beijo para ela, viu? 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 Que coisa ela faz. O Jorge e a Bruna para cá. E está mandando um beijo para todos. Legal. Bom para vocês dois aí, gente. É, vamos aguardar as investigações, porque realmente... Já vou garantir meu cachorro-quente. Garante aí, Vanousa. A gente sabe que a polícia não vai num lugar desse, junto com a tropa, para fazer esse tipo de ataque, do nada. Então é preciso investigar se essa confusão, essa movimentação ali acontecia antes. E como é que está essa investigação. Vamos aguardar.